O carro pegou fogo ontem à tarde em frente a um supermercado. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. O Renault Sandero foi tomado pelas chamas na Rua Soldado Moacir Pinheiro, no bairro Garcia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a proprietária é motorista de aplicativo e comentou que estava realizando uma corrida quando, de repente, o carro perdeu potência, parou e começou a pegar fogo. Imediatamente, brigadistas do supermercado em frente tentaram combater as chamas, mas não obtiveram sucesso. Quando os bombeiros chegaram no local, realizaram os trabalhos para combater o incêndio utilizando cerca de 1.500 litros de água e 50 litros de espuma. A proprietária do veículo e a passageira não sofreram lesões, mas a proprietária precisou de atendimento médico após passar mal devido ao ocorrido. Mais informações a respeito da causa do incêndio ainda não foram divulgadas pelos bombeiros.